Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Nossa equipe está a postos para você conversar com o nosso convidado. Na verdade, hoje é uma convidada que vem aqui nos falar sempre sobre um tema importante. O nosso convidado é especial e é especialista no tema que nós trazemos. Nós estamos fazendo contato com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Mônica Portela, que já está ali a nosso dispor. Não é isso, Mônica? Exatamente. Mônica Portela, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do programa Novos Rumos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, operando em 1400 AM. A Mônica Portela, ouvinte, é a primeira vez que ela está vindo aqui, certamente deve ser uma de muitas. Ela é psicóloga clínica, tem doutorado em psicologia e vem nos trazer hoje uma abordagem nova num campo que já é de todos conhecido e é muito importante para o bem-estar mental, emocional, psicológico e até físico, porque nós sabemos das repercussões que há entre o emocional, o psicológico e o físico. Então, doutora Mônica Portela, muito obrigada por estar aqui conosco e nós vamos inicialmente indagar qual é essa abordagem mais recente no campo da psicologia. Essa abordagem é a psicologia positiva, que é o que tem de mais moderno na psicologia nos dias de hoje. Então, a psicologia, de uma maneira geral, ela se concentrou muito nos aspectos de doença dos seres humanos. Isso principalmente depois do pós-guerra, porque muitas pessoas adoeceram. Então, a psicologia ficou voltada para as patologias, para as doenças, enfim, para o lado B do ser humano. Em 1998, Martin Seligman, que pode ser considerado o pai da psicologia positiva, ele assume a presidência da APA, que é a American Psychology Association, maior sociedade de psicologia do mundo, e aí ele, nas suas gestões, como presidente dessa sociedade, ele lança o movimento da psicologia positiva, que, na realidade, o que é? É resgatar o estudo do que tem de melhor no ser humano, das forças, dos pontos fortes, das emoções positivas, do engajamento no trabalho, das relações saudáveis, do significado, enfim. A psicologia positiva, ela se concentra no que faz a vida valer a pena. Quer dizer, no lado bom do ser humano. Exatamente, no lado bom do ser humano, né? E tudo isso tem muito a ver com os dias atuais, porque, na realidade, apesar dos problemas que nós enfrentamos ainda, o ser humano está vivendo uma era de florescimento, muito parecido com o que aconteceu na época do renascimento, do iluminismo. Então, nós estamos vivendo um dos melhores períodos, mais frutíferos do planeta. E aí, a psicologia positiva, ela surge nesse cenário, para estudar o que o ser humano tem de melhor e ajudar o ser humano a fazer com que a vida seja uma experiência digna de ser vivida, que, realmente, vale a pena ser vivida de crescimento, de desenvolvimento, trazendo coisas boas para si mesmo e para as pessoas que estão em volta. Isso, Mônica. Amigo ouvinte, você está vendo que o tema é muito bom, você pode já começar a participar e conversar com a nossa doutora Mônica Portela. 3386-1400 é o telefone através do qual você pode interagir conosco. Ô, Mônica, o nosso ouvinte pode estar pensando assim. A doutora Mônica nos disse que, hoje, nós estamos vivendo uma época de florescimento, de coisas muito boas, mas nós constatamos que há muitos problemas, muitos dramas, muito crime, etc. Qual é a ligação, então, doutora Mônica? Será que é a crise que faz o lado bom do ser humano ser, digamos assim, obrigado a aparecer para superar? Não, eu diria o seguinte. Se nós compararmos o século XXI com a Idade Média, por exemplo, não tem nem comparação que hoje a maioria dos seres humanos tem uma qualidade de vida infinitamente melhor. Sim, claro. Em relação a alguns períodos da humanidade, por exemplo, pós-guerra, pós-primeira guerra, pós-segunda guerra, enfim. Agora, o ser humano, de uma maneira geral, infelizmente, ele ainda não está preparado, e isso até biologicamente mesmo, para ver o que existe melhor nele e na vida. Por quê? Porque nós nascemos com seis emoções básicas. Sim. E essas emoções, a maioria delas são negativas. Que emoções são essas? Raiva, tristeza, alegria, medo, nojo e surpresa. Dessas seis emoções, de acordo com o Ekman, uma é positiva, que é a alegria. Uma é neutra, que é a surpresa. E as outras quatro são negativas. Ou seja, do ponto de vista biológico, o ser humano já nasce bichado. Ele já nasce mais predisposto a sentir coisas negativas do que coisas positivas. Agora, essa programação é uma programação que é muito útil na época das cavernas. Só que nós não estamos mais na época das cavernas. Sim. Então, os psicólogos evolucionistas colocam que daqui a três, quatro gerações aproximadamente, provavelmente as pessoas vão nascer diferentes. Por quê? Porque esse programa inato, ele já está ultrapassado para os dias de hoje. Então, por isso que o ser humano tem essa tendência negativista de ficar sentindo e percebendo muito mais o lado negativo da vida. Sim. Agora, Mônica, qual é então o objeto da psicologia positiva, só para irmos acompanhando, hein, ouvinte? É a parte saudável, é a parte boa do indivíduo. Exatamente. E o objetivo, então, é tratar o indivíduo a partir dos seus pontos positivos. Exatamente. Da sua parte boa. De forma que ele floresça, de forma que ele se desenvolva. A psicologia positiva, ela não tem como objetivo estudar as doenças, né? Porque as doenças já foram muito estudadas nos últimos 200 anos pela psicologia tradicional. Ela tem como objetivo estudar a saúde do ser humano. Sim. Então, você diria que a psicologia positiva visa fazer um tratamento por antecipação, uma preparação para, digamos assim, blindar o ser humano contra essas emoções negativas? Mais ou menos. Na realidade, ela não despreza a doença, né? Mas o foco dela, principal, é fazer com que o ser humano cresça. Não é nem prevenir, também trabalha com prevenção de patologias? Trabalha. Porque todos nós temos doenças que estão pré-programadas geneticamente para nós desenvolvermos essas doenças. Porém, se a gente tiver uma vida equilibrada, com qualidade de vida, esses genes, eles não vão ser deflagrados, eles não vão ser acordados. Então, as doenças não vão aparecer. Então, a psicologia positiva, uma das coisas que ela faz, qual é? É prevenir patologias. Agora, ela vai além disso. Esse é o grande barato da psicologia positiva. Ela tem, por objetivo, fazer com que o ser humano, ele tenha uma vida boa, e além de uma vida boa, uma vida que tenha significado, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Fazer o ser humano florescer, como fala o Martin Seligman. Assim, o termo é dele próprio, né? O termo florescer é dele próprio. A última teoria dele, do Seligman, se chama a teoria do florescimento humano, que é uma teoria de bem-estar. Que coisa bonita, não é? É até poético. Exatamente, é até poético, né? O indivíduo florescer, se desenvolver. Isso. Você falou em foco, o foco da psicologia positiva sendo o lado bom da criatura. Mas, e o foco do indivíduo? Como é que você pode, como é que a psicologia positiva se propõe a tratar de um indivíduo que tenha um foco sobre a sua parte negativa? Uma pessoa depressiva, uma pessoa desanimada, uma pessoa que só vê o lado negativo das coisas? Tá. Quando a psicologia positiva nasce, em 1998, isso não era nem trabalhado, né? O Seligman queria estudar realmente o crescimento, o desenvolvimento, a felicidade do ser humano. Porém, a partir de 2004, entre 2004 e 2006, muitos psicólogos clínicos começaram a utilizar a psicologia positiva para tratar doenças, como, por exemplo, a depressão. E a coisa começou a funcionar muito bem. Então, por exemplo, foi descoberto que pessoas depressivas, elas têm uma coisa que se chama estilo atributivo pessimista. O que que é isso? É uma maneira de ver a vida muito negativa. Então, o que que pode ser feito? Pode ser feito um trabalho em cima dessas crenças, em cima dessas formas de percepção, para que o indivíduo se torne mais otimista diante das circunstâncias. Sim. Então, na verdade, o que a psicologia positiva se propõe a fazer, junto a esse indivíduo, é fazer com que ele desloque o seu eixo de percepção e de sentimento. Perfeito. Exatamente. De um foco pessimista para um foco mais otimista. E isso pode ser feito através de uma terapia de psicologia positiva. Sim. Existem técnicas específicas, não é, Mônica? Sim, existem técnicas específicas. Depois nós vamos falar mais sobre elas, viu, ouvinte? Mas para o finalzinho do nosso encontro. Você pode continuar a conversar conosco, 3386-1400, para perguntar coisas sobre a psicologia positiva. A doutora Mônica Portela, que é a nossa convidada especial e especialista no nosso tema de hoje. Mônica, mas o indivíduo que tem talento, ele não pode fazer isso sozinho? Como é que é isso? Hoje em dia, a psicologia positiva, ela está desenvolvendo classificações do que há de melhor nos seres humanos. Então, Buckingham e Clifton, eles desenvolveram um teste para medir e verificar quais são os talentos das pessoas. O que é o talento? O talento é como se fosse uma matéria-prima, inata. A pessoa já nasce com um certo número de talentos. Agora, geralmente, as pessoas não têm consciência dos seus talentos. Por exemplo, se o ouvinte quiser fazer um pequeno exercício agora, se ele quiser... Então, vamos fazer... Amigo ouvinte, prepare-se. Doutora Mônica vai fazer um exercício com você. Vamos lá, Mônica. Se o ouvinte quiser fazer um pequeno exercício, aonde ele deve fazer uma lista de todos os defeitos, problemas dele e uma lista dos talentos e das qualidades. Vamos dar um tempinho para ele fazer isso, ainda que mentalmente. Ouvinte, de um lado, uma lista das coisas boas que você tem, não é isso, Mônica? Perfeito, das coisas boas, dos talentos, das qualidades, das habilidades. Isso. E todas as qualidades que ele tem. E do outro lado... Os defeitos, os problemas, os traços de caráter negativos, enfim. Pronto. Tudo que ele não gosta nele. Pronto. Fechou, ouvinte? Então, vamos em frente, Mônica. Bem, quando a gente pede para as pessoas fazerem esse exercício, o que é constatado? Que 90% das pessoas têm muito mais facilidade de listar os problemas do que as características positivas. Então, é necessário que a pessoa utilize um teste ou um tipo de instrumento específico para ela poder mapear o que ela tem de melhor. E já foi comprovado cientificamente que quando você usa, no dia a dia, os seus talentos e os seus pontos fortes... O que é um ponto forte? Um ponto forte é uma atividade onde você tem um desempenho constante, acima da média e que traz satisfação. Essas são as três características do ponto forte. Tem que ser uma atividade específica, onde o seu desempenho, ele é muito superior à média, é constante. Ou seja, se você está doente ou de mau humor ou qualquer coisa, o desempenho continua sendo bom e, além disso, para ser ponto forte, tem que te gerar satisfação. Então, quando a pessoa utiliza esses pontos fortes e esses talentos no dia a dia, o que acontece? Ela se sente melhor, ela traz bem-estar para ela mesma, ela produz emoções positivas. E ela pode alcançar uma coisa que o estado, que o Mihaly chama de estado de fluxo ou estado de engajamento. Que, na realidade, é um estado onde o indivíduo perde a noção de tempo. Parece que o tempo passa, assim, muito rapidamente e ele fica totalmente envolvido com a atividade. Nesse momento, o cérebro dispara uma substância, um neurotransmissor, que se chama dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar. Então, a pessoa, ela fica numa espécie de barato, sem drogas e que traz um imenso bem-estar. Qualquer pessoa pode aprender a entrar no estado de fluxo se ela descobrir quais são os seus talentos e quais são os seus pontos fortes. Quer dizer, mas, por exemplo, agora nós propusemos ao nosso ouvinte fazer esse exercício, né? Faça a lista dos seus talentos e dos seus pontos negativos. O nosso ouvinte acabou de fazer, não é, ouvinte? Você acabou de fazer uma lista dos seus pontos fortes, né? Dos seus talentos. E agora, Mônica, como é que... O que o indivíduo, o que o nosso ouvinte, por exemplo, faz com essa lista? Já identificou, e aí? Tá, vamos lá. Não é tão simples assim identificar. Ele fez apenas um exercício pra verificar que a gente tem muito mais facilidade de perceber o negativo do que o positivo. Pra ele identificar realmente os talentos dele, seria necessário fazer um teste, né? E esse teste, ele não tá disponível. É um teste norte-americano, ele tá disponível em vários idiomas, na internet, só que, infelizmente, não é um instrumento gratuito, né? É um instrumento do Buckingham e do Clifton, pra quem tiver interesse de consultar. Agora, se ele quiser descobrir os seus pontos fortes, ele pode procurar descobrir isso no dia a dia dele, né? Por exemplo, observando quais são as atividades que ele desempenha muito bem, acima da média e que trazem emoções positivas. E aí, ele pode fazer uma lista disso durante uma semana e procurar executar mais essas atividades, treinar essas atividades. Então, é um trabalho consciente em cima dos pontos positivos já identificados. Exatamente. Ele próprio, por exemplo, se ele destacou com a sua habilidade como ponto forte de desenhar, ele fica desenhando mais e mais para se desenvolver ainda mais nessa habilidade, é isso? Perfeito, né? A psicologia, há um tempo atrás, as empresas, elas pensavam que a maior capacidade de desenvolvimento de um ser humano estava em cima das suas fraquezas. Então, o que as empresas faziam? Pegavam um profissional e colocavam aquele profissional num treinamento. Porém, muitas, hoje em dia, se sabe que o treinamento, ele não vai adiantar muito se a pessoa não tiver o talento necessário para fazer aquele treinamento. Sim, porque senão vira adestramento. Não vai funcionar. O que pode acontecer? Vamos supor, você tem uma vaga para uma gerência ou para um setor de chefia na sua empresa. E aí, tem uma pessoa técnica muito boa que você resolve promover. Se aquela pessoa não tiver talento de comunicação, de liderança, etc e tal, ela pode fazer o melhor treinamento de RH do mundo, porém, ela nunca vai conseguir ser um líder excelente. Porque ela não tem a base necessária para aquilo. Então, muitas vezes, os treinamentos que existem por aí, eles são meros instrumentos de redução de danos. Mas eles não vão desenvolver realmente uma competência no indivíduo. Então, hoje, o que a psicologia faz? A psicologia procura verificar o que a pessoa tem de talento, de ponto forte e exercitar aquele talento e ponto forte. O maior potencial de crescimento de uma pessoa é em cima daquilo que ela já traz como talento, como ponto forte. É para potencializar, não é isso? Para potencializar. E não daquilo que ela não tem. Uma galinha não pode virar um peixe. Um peixe não pode virar uma galinha. Então, a pessoa que tem um talento para alguma coisa, ela tem que trabalhar em cima daquilo. Investir nisso. Investir nisso. Por falar em investimento, Mônica, e onde é que está aí a sorte? Porque algum ouvinte pode estar pensando assim, Ah, mas a doutora Mônica não está considerando que muitas coisas acontecem às pessoas por movimento da sorte. Qual é a posição da psicologia positiva com relação a isso, Mônica? Olha, eu diria que a sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Então, a pessoa sempre tem que estar preparada, porque a sorte é a junção da competência com a oportunidade. Agora, se a pessoa não estiver preparada, ela pode encontrar a oportunidade e ela vai perder a oportunidade. E não fazer uso dela, não aproveitar. Exatamente. Então, nós estamos falando basicamente, Mônica, de otimismo, de pessimismo, de emoções boas, emoções negativas, não é isso? E onde é que fica o caso de pessoas que são resilientes? Elas, na verdade, não tiveram nenhum contato com essa abordagem mais recente, mas elas sempre buscaram potencializar elas mesmas as suas coisas boas, as coisas boas da vida e já visam o futuro, não é isso? Começam logo a querer sair da crise em que estejam eventualmente mergulhadas. Uma pessoa resiliente é uma pessoa resistente às crises. E já foi observado que a pessoa resiliente, ela tem essa característica do otimismo. Então, a resiliência é um tema muito estudado na psicologia positiva e o que se sabe na atualidade? Se sabe que aproximadamente um terço dos seres humanos, eles têm essa característica de resiliência. Ou seja, há um tempo atrás, a pessoa pensava que a resiliência era uma característica muito especial na humanidade. Hoje em dia, sabe que não é bem assim. Que o ser humano, que um terço aproximadamente, isso é bastante coisa, tem uma resiliência bem desenvolvida. Agora, por que uma pessoa resiliente? Existem características inatas e existem características também de criação. Então, por exemplo, uma família bem estruturada, um grupo harmonioso, uma figura de incentivo, uma figura de modelo na infância, tudo isso pode promover a resiliência de uma pessoa na vida adulta. Sim, isso é ótimo, não? Isso é ótimo, porque hoje em dia se sabe que você pode fabricar resiliência. Você pode, através da educação do seu filho, através de alguns cuidados que você pode ter com ele, ele pode se tornar uma pessoa mais resiliente no futuro. E hoje em dia, a mudança é muito constante. Então, a resiliência é uma característica importante para o indivíduo não se desestruturar diante das mudanças. Isso. E olhe que nós estamos na época das mudanças, não é? As conquistas são muito céleres agora. Exatamente. E serão cada vez mais no futuro. Cada vez mais. O ritmo é esse mesmo. Ô, Mônica, então, para uma mãe que esteja nos ouvindo, um pai que esteja nos ouvindo, como é que eles podem ajudar o seu filho a ser resiliente? Que coisas assim do varejo do cotidiano, não é isso? Dessa microfísica do nosso cotidiano no lar, que coisas os pais podem fazer para seu filhinho fabricar a resiliência, construir? Por exemplo, um dos componentes da resiliência é o otimismo. Então, o que a mãe fala e o que o pai fala até sete anos de idade pode ajudar a criança a criar esse otimismo ou não. Então, por exemplo, quando acontece um problema, acontece uma adversidade, por exemplo, a criança tira uma nota ruim na prova. Se o pai ou a mãe passam a seguinte mensagem para a criança, do tipo, poxa, meu filho, você é burro, você não consegue estudar direito, etc e tal, eles estão passando para a criança que a criança tem um defeito, que ela é burra, esse é um problema dela, ou seja, é algo imutável e que não adianta fazer nada. Aí ele estaria criando uma visão pessimista na criança. Isso deve ser evitado. Por outro lado, se o pai e a mãe chegam e falam, olha, meu filho, você tirou uma nota ruim, mas na próxima você pode ir melhor. Isso depende de você. Estude mais. A prova estava difícil, mas você tem capacidade. Ele está ensinando aquela criança a mandar para o cérebro dela uma mensagem de que é necessário enfrentar as coisas ruins. Sim, eles também podem se oferecer, não é isso? Para ajudar. Para partilhar isso, para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar você, não é isso? Exatamente. E sempre passar para a criança um senso de responsabilidade. Colocar para a criança que as coisas ruins não são permanentes, as coisas ruins vão passar. Isso é muito importante e é uma característica do processo de pensamento de uma pessoa resiliente. Ela entende que a adversidade vai passar e ela entende que se ela fizer certas coisas, ela vai ajudar que aquilo passe mais rápido. Isso é muito bom. E se você, amigo ouvinte, tem outra dificuldade ou para anotar, ou se você quer mais informações sobre isso, pode ligar para nós, 3386-1400. Então, vamos seguindo. Mônica, qual é o papel, tecnicamente, qual é o papel das emoções positivas e das negativas? Isso ficou mais ou menos já delineado, mas vamos colocar isso de uma forma mais sistematizada. Tá, então vamos lá. Nós nascemos com algumas emoções que são programas inatos, importantes para a nossa sobrevivência. Isso já se sabe desde a época do Charles Darwin. Que emoções são essas? Raiva, tristeza, alegria, medo, nojo e surpresa. Porém, as emoções positivas, elas trazem uma série de benefícios. Embora sejam, só tenham uma emoção positiva inata, existem muitas emoções positivas e sentimentos positivos que são aprendidos. Como, por exemplo, o amor, o contentamento, o orgulho, a compaixão, a paz, a serenidade. Todos esses são estados emocionais. Então, o que a gente percebe? Tanto emoção positiva quanto emoção negativa contagia, pega, né? E, por exemplo, dentro de um casal, quando alguém... Imagina que todo mundo tem uma coisa chamada conta corrente emocional, tá? Eu tenho uma, você tem uma, cada um dos ouvintes tem uma conta corrente emocional. E que os nossos parceiros, os nossos filhos, os nossos chefes também têm uma conta corrente emocional. Quando a gente provoca, no ambiente de trabalho, por exemplo, uma emoção negativa no outro, através de uma crítica, através de uma briga, através de um ato destrutivo, é como se a gente fizesse uma retirada de três nessa conta corrente emocional. Quando a gente provoca uma emoção positiva, através de um elogio, através do reconhecimento, através de um feedback adequado, a gente estaria fazendo um depósito de um. O que que significa isso? Que o peso da emoção negativa é muito maior que o peso da emoção positiva. É de três a um, né? Exatamente. E pra pessoa chegar no zero a zero, ela precisaria de quê? De três emoções positivas pra cada negativa. Isso é uma coisa muito séria, porque se você, por exemplo, é um chefe ou é um empregado e você tem comportamentos muito negativistas, você tá contagiando de uma maneira negativa e prejudicial todo aquele seu ambiente de trabalho e você tem responsabilidade nisso. Agora, na relação marido e mulher, Nádia, a coisa é mais séria ainda. É mesmo? Com certeza. Então, na relação marido e mulher, cada emoção negativa que um cônjuge provoca no outro é uma retirada de cinco. Nossa! Então, muitos casais, quando estão em crise, a primeira coisa necessária a se fazer, até pra eles começarem a organizar as coisas e discutir melhor os seus problemas e conseguir sair dos seus problemas, é equilibrar essa contracorrente emocional, que às vezes não tá nem no vermelho, tá no roxo. O nosso operador aqui está perguntando, e quando o casal vai se dando muito bem? Quando o casal vai se dando muito bem, é como se um estivesse fazendo depósitos constantes na contracorrente emocional do outro. E o que que isso acarreta? Isso acarreta um clima de harmonia, um clima muito bom dentro do casamento e dentro da família. Então, as emoções positivas, elas devem ser cultivadas dentro de todos os relacionamentos. É, mas essa relação aí de cinco a um, por que isso acontece, hein, Mônica? É por causa da intimidade maior? É por causa da frequência mais longo e mais íntimo o contato? Olha... É porque no vetor tempo... A provocar emoção negativa, isso faz parte do ser humano. Sim. Agora, por que o impacto da emoção negativa é tão maior do que o da positiva? Possivelmente isso tem a ver com as nossas características biológicas ainda, as nossas características fisiológicas. Sim, isso é um princípio. Independente das características fisiológicas, você pode provocar emoção positiva nas outras pessoas. E um detalhe, a pessoa que ela tem uma maior frequência e intensidade de emoção positiva, já está provada cientificamente que o sistema imunológico dela é melhor, ou seja, ela quase não adoece. Ela é uma pessoa que ela tem uma capacidade maior de solução de problemas. Ela é uma pessoa, geralmente, mais flexível do que as outras e mais criativa. Ela, geralmente, tem relacionamentos com as outras pessoas melhores. Resumindo e concluindo, a emoção positiva, ela traz uma série de benefícios para a saúde física e para a saúde mental de uma pessoa. Nós estamos indo para o nosso breve intervalo, amigo ouvinte. Você sabe, ele é breve mesmo. Nós estamos, daqui a pouco, de volta com a doutora Mônica Portela, nossa convidada do Novos Rumos de hoje, que fala conosco sobre a mais recente inovação, conquista na área da psicologia, que é a psicologia positiva. Mônica, você, por favor, permaneça na linha. Ok. Tá bem? Muito obrigada. Amigo ouvinte, é rapidinho. Nós voltamos já já. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação. Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa é Novos Rumos, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM, recebendo hoje a doutora Mônica Portela, doutora em psicologia, ela também trabalha como psicóloga clínica, e nos fala hoje sobre a mais moderna abordagem na área da psicologia, que é a psicologia positiva. Doutora Mônica Portela. Oi. Na linha, não é? Na linha. Vamos conversar com os nossos ouvintes. A Gilda Machado. Um abraço para você, Gilda. Ela diz, sou ex-aluna da doutora Mônica e grande admiradora do seu trabalho e da professora Nádia. Muito obrigada, ô Gilda. Ela diz, Mônica, sou psicóloga especializada em PCC e hipnose cognitiva. Como posso agregar a psicologia positiva ao meu trabalho terapêutico? A psicologia positiva, ela pode ser totalmente agregada à terapia cognitivo-comportamental, né? Inclusive, o Martin Seligman, que é o fundador da psicologia positiva, ele era um terapeuta cognitivo-comportamental. Então, na realidade, a Gilda, ela vai ampliar o trabalho dela, né? Então, imagina uma linha, né? Onde você tem, de um lado, o menos. No meio do contínuo, você tem o zero e do outro lado, o positivo. Todas as terapias, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia existencial humanista, freudiana, etc. O que elas vão fazer? Elas vão pegar a pessoa que está no menos. O menos é uma pessoa doente, né? E vai levar para o zero. Agora, zero, Nádia. Zero é qualidade de vida? Não. Zero é um passo, além da... Na boquinha do abismo. Então, o que a psicologia positiva, ela se propõe a fazer? Pegar esse ser humano que está no zero e levar esse ser humano para o mais um, para o mais dois, para o mais três, para o mais dez, até onde ele tiver fôlego para ir. Então, você pega esse ser humano, né? Que está no zero e faz um trabalho com ele para que ele não adoeça, para que ele tenha qualidade de vida. Esse trabalho, na atualidade, ele vem sendo feito pelos profissionais da área de coaching. Mas, infelizmente, muitos desses profissionais não têm uma qualificação muito adequada. Então, o psicólogo, ele realmente, com os seus conhecimentos, se ele aprendeu o que é a psicologia positiva, ele pode agregar bastante no seu trabalho, né? Além disso, para aquele ser humano que está no menos, que ele está doente, se você agrega alguns conhecimentos da psicologia positiva, como o trabalho com as emoções positivas, como o trabalho com o estilo atributivo otimista, com as crenças positivas, a pessoa que está doente, ela melhora mais rápido. Então, existem várias estratégias. Se a ouvinte quiser, né? Ela pode olhar gratuitamente o nosso site, que é o www.psimais.com, que lá tem, assim, um grupo enorme de exercícios para ela fazer com os clientes dela. Nós temos alguns artigos também gratuitos sobre psicologia positiva. Enfim, o ouvinte pode consultar gratuitamente esse site e conseguir algum material que vá agregar no seu trabalho. Isso. Repete o site, por favor, Mônica. www.psimais.com, que é p-s-i-m-a-i-s.com. .com. Nesse site existem vários artigos, vídeos e também exercícios, que se o ouvinte é psicólogo ou não psicólogo, ele pode usar no seu dia a dia. Isso. Beleza. Gilda, um abraço para você. Então, vamos seguindo. Mônica, eu quero agradecer a Aniele, a nossa querida amiga, que está sempre nos acompanhando aqui no Novos Rumos. Ela é mãe da nossa amiga, também uma competente fisioterapeuta, a Neide. Um abraço e um beijo para todas as duas. Vamos agora seguindo. O Jorge da Pavuna, ele diz, ô Mônica, um abraço para você, Jorge. Meu filho fazia tratamento de graça em uma clínica. Será que vocês podem informar algum lugar ou psicólogos que atendam de graça? Olha, de graça eu não conheço. Porém, existem vários serviços sociais, clínicas sociais, onde a pessoa pode fazer um atendimento bastante acessível. Como, por exemplo, qualquer clínica de universidade, como a clínica da PUC-Rio, da UFRJ, algumas igrejas também têm alguns serviços bastante acessíveis, onde ele pode procurar esse atendimento. Isso. Então, vá lá, hein, Jorge. Luiz da Ilha, um abraço para você, Luiz. O que é tão bom, hein, ô doutora Mônica, em estar no estado alfa? Olha, a psicologia positiva, ela não fala sobre esse estado alfa, né, então eu não tenho condição de responder essa pergunta. É porque eu acho que ele associou quando você disse que a pessoa fica, assim, numa espécie de estado zen, se podemos dizer, que a pessoa fica tranquila e toma as decisões muito bem, não foi? Você fez uma referência a esse estado. É, eu fiz uma referência a um estado que o Mihaly chama de estado de fluxo. Isso. O que é o estado de fluxo? O estado de fluxo é um estado onde a pessoa, ela perde a noção de tempo e ela fica totalmente entretida numa determinada atividade. Quer dizer, de concentração, é isso, né? De alta concentração. Então, geralmente, nesse estado, o cérebro dispara uma substância chamada dopamina, que está associada à sensação de bem-estar, mas não tem nada a ver com estado alfa, é uma outra coisa diferente. É, mas eu acho que foi a associação que você, Luiz, fez, hein, Luiz? Então, vamos seguindo. Albertina de Quintino, abraço para você, Albertina. Ela diz, Mônica, minha nora e meu neto estudam psicologia no estado de Mato Grosso. Gostaria que a doutora Mônica me indicasse um livro que fale sobre a psicologia positiva para enviar para eles. Tá, então, ano passado eu lancei um livro que se chama Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida. Esse livro é sobre psicologia positiva, né? É um livro até que tem um CD, é bem interessante. Então, vamos repetir. Teoria da Potencialização... Da Qualidade de Vida. Da Qualidade de Vida. Você está anotando, Albertina? Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida. Qual é a editora, Mônica? A editora é CEPAS Rio de Janeiro. C-P-A-F-R-J. C-P-A-F-R-J. Pronto. Albertina, anotou, querida? Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida. A editora C-P-A-F-R-J. A autora, nossa convidada de hoje, doutora Mônica Portela. O Luiz da Ilha voltou a ligar. Muita gente já comentou a respeito do esgotamento de energia, o sentido do bom uso dos chamados gadgets, né? E ele quer saber se isso também tem alguma relação com ondas que produzem campos de radiação eletromagnética, interagir com os padrões cerebrais e as funções do cérebro. Tudo isso não manipula o senso de otimismo de uma pessoa, indaga o Luiz? Veja bem, a ciência tradicional, ela não estuda isso. Então, do ponto de vista da ciência e da psicologia positiva, não tem como responder essa pergunta. Está chegando aqui a Darléia. Ô, Darléia, um abraço para você, querida, lá em Magé. Parabéns, Nádia, pelo belíssimo programa. Pois é, né? Obrigada, hein, Darléia. Não é, Mônica? Agradecemos. Agradecemos. Por favor, como lidar com uma pessoa adulta, com autoestima muito baixa, que se diz não ser nada, não saber nada? O que fazer? Deixe algum contato, por favor. Uma pessoa adulta, que tem uma autoestima muito baixa, que... Se diz não ser nada, não saber nada. Acha que não sabe nada, não consegue fazer nada. Essa pessoa, seria interessante que ela procurasse uma terapia. Aqui pode ser uma terapia com foco em psicologia positiva. Caso seja do seu interesse, você pode telefonar para o número 3813-4037, onde existe uma clínica social e uma clínica particular também, que pode atender, pode fazer um encaminhamento para essa pessoa. Isso. Anotou, Darléia, querida? 3813-4037? 3813-4037? Agora, é importante que ela fale que essa pessoa está sendo encaminhada para a psicologia positiva, para ela ser encaixada no grupo certo. Sim. Então, está bem. Anotou, né, Darléia? Pois é. Você falou em clínica social. Essa clínica social é gratuita? Não, não é gratuita. Mas é mais barata? É bem mais barata. Ô, Jorge, quem sabe você pode ir lá, hein? É, tem um pagamento, ele é avaliado através do quanto a pessoa pode pagar, mas tem uma contribuição que é necessária para custear as despesas, né, do terapeuta, da sala, esse tipo de coisa. Sim, pois não. Mônica, vamos falar sobre as relações de um modo geral e o significado que tem as relações. Nós sabemos que as relações são importantíssimas, fundamentais na vida de todos os seres. Com certeza. O ser humano, ele é um ser social. De relação. É um ser relacional, que vive em sociedade, e as relações são muito importantes. Então, o Seligman, né, que é o pai da psicologia positiva, ele chama muita atenção para as relações que tenham um significado, que tenham uma importância, né? Essas relações, elas podem ajudar muito a pessoa no momento de crise e elas podem também impulsionar o indivíduo nos momentos de prosperidade. Então, por exemplo, geralmente, na família existem relações significativas, existem relações que fazem a vida valer a pena. Porém, algumas pessoas não encontram essas relações dentro das suas famílias, né? E sim naquelas famílias que elas vão construir. Então, por exemplo, o seu grupo de amigos, o seu grupo no trabalho, você pode encontrar essas relações praticamente de alma gêmea, digamos assim, fora da sua família. E elas são de fundamental importância. Existe uma pesquisa que coloca que quem tem um verdadeiro amigo, daquele amigo mesmo, é uma pessoa que está mais protegida da doença mental. Ah, sim. Essa é uma pesquisa que nós conhecemos, que já está aí divulgada e é importantíssima, não é isso? É verdade. É importantíssima a pessoa ter realmente relações verdadeiras que tragam um significado. Essas relações, elas favorecem até a resiliência, né? Então, é importante que nós cultivemos essas relações com as pessoas afins. E quem ainda não encontrou a sua turma, digamos assim, é importante que busque, que busque essas pessoas, porque certamente essas pessoas existem. Isso. Mônica, vamos falar agora, você falou sobre o significado das relações. Eu, aliás, até que comecei a abordar esse aspecto da questão. E os relacionamentos que são importantes, esses relacionamentos passam a ser o foco da pessoa, uma meta? Você acabou de dizer, ah, então cada um vai procurar a sua turma de otimistas, de amigos verdadeiros? As metas, as metas, elas podem ter a ver com os relacionamentos, sim. Agora, quando nós falamos de metas, nós vamos falar que é importante que o indivíduo, ele construa metas nas suas cinco arenas da vida. Quais são as arenas da vida? A área afetiva social, que tem a ver com esses relacionamentos importantes. A área ocupacional, que vai envolver o trabalho, o lazer, o trabalho voluntário. A área patrimonial, que é aquilo que o indivíduo tem ou alcança. A área espiritual, para quem tem uma religião ou uma religiosidade, que também é muito importante na qualidade de vida. A área do lazer, que é aquilo que o indivíduo faz para descansar, né? Enfim, essas áreas... O lazer está na ocupacional, você se reportou ainda há pouco. Desculpe, eu falei equivocadamente. O lazer, ele é uma outra área separada da ocupacional. Tá? Então, ó, afetiva social, ocupacional, lazer, patrimônio e espiritual. E espiritual. E espiritual. Então, essas áreas, elas devem estar relativamente integradas, né? Ou seja, a pessoa, ela não deve focar a sua vida em uma área só. Por quê? Imagina uma mesa que está apoiada em um pé. Se acontecer alguma coisa com aquele pé, a mesa despenca. Agora, uma vida que está apoiada em vários pilares, se acontece uma coisa com um daqueles pilares da mesa ou da vida... A mesa continua de pé. A mesa continua de pé. Então, o indivíduo, ele deve ter metas em todas essas áreas, né? Para que ele tenha uma vida mais equilibrada, uma vida com qualidade de vida. Tudo bem que em alguns momentos da nossa vida, a gente vai estar mais focado no afetivo social ou vai estar mais focado no trabalho ou em alguma outra área. Mas é interessante que essas áreas estejam em harmonia, né? E é provado cientificamente que quem tem metas escritas no papel, o indivíduo tem uma vida muito mais proativa. O indivíduo não sobrevive. O indivíduo vive, né? O indivíduo, ele não fica apagando incêndio. Ele tem mais uma atitude proativa diante da vida. Então, hoje em dia, se sabe que estabelecer metas é uma maneira que, é uma estratégia, uma técnica que ajuda o indivíduo a obter maior qualidade de vida, né? E, desculpe, desculpe. Termina, Mônica? Não, muitas pessoas, elas têm o hábito de estabelecer aquelas metas de ano novo, né? Porém, depois do dia 10 de fevereiro, elas já esqueceram. Não é, quando a gente fala em meta, nós estamos falando dessas... Nós estamos falando de uma programação para a gestão da vida, não é isso? Exatamente. E para o melhor emprego dos talentos. Exatamente. Nós estamos falando de uma programação existencial. Essas metas, elas vão mudando ano após ano e o indivíduo vai tendo uma vida mais proativa, transformando os seus sonhos em realidade. Ele vai se reabastecendo, não é isso? Exatamente. Porque, se você não tiver metas, você pode ter certeza. Alguém muito próximo a você... Tem metas. Vai ter metas pra você. E você não vai viver a sua vida. Você vai viver a vida que uma outra pessoa está escolhendo pra você. Isso é importantíssimo. Pode repetir, Mônica, pro nosso ouvinte. Se você não tem metas, você pode estar certo que alguém muito próximo a você vai ter metas pra você. E aí você não vai viver a sua própria vida. Você vai ser... Vai viver a vida que uma outra pessoa escolheu pra você. Vai viver por procuração. Exatamente. Por outro lado, a pessoa que tem meta, ela é autor e ator principal da sua existência. E a nossa existência, ela é a nossa responsabilidade. A coisa mais importante que nós temos é a nossa existência, a nossa vida. Então, nós precisamos honrar essa nossa existência. E criar metas éticas em todos os sentidos é muito importante pra que nós consigamos honrar essa existência. Isso. Ô, Mônica, nós estamos partindo para o final do programa. Nós temos dois minutos e meio. Você... Então, os significados estão aí implícitos nessas questões. Porque quanto mais você estabelecer metas e você for conquistando, atualizando as metas, você vai trazendo novos e mais ricos significados pra sua existência. Tá. O significado é uma coisa diferente de meta. A meta, ela muda. O significado, não. O significado é um farol que ilumina a existência. Então, o significado é a missão da vida. É o propósito da vida. Sim. Né? É o que... O que o indivíduo tá fazendo aqui? Né? Não tá fazendo nada? Não. Então, o que ele tá fazendo? Qual é a missão da vida dele? É muito importante que as metas, elas estejam alinhadas com o significado ou com a proposta de vida e também que elas estejam alinhadas com os nossos valores, de uma maneira ética. Essa é uma forma de viver uma vida fantástica. E quem quiser mais detalhes sobre o significado, que não vai dar tempo da gente explicar detalhadamente o significado, pode procurar no nosso site. www.psmais.com Que lá vai ter artigos e exercícios pra pessoa descobrir qual é o significado da vida dela, qual é o propósito da vida dela. Isto. Mônica, você quer arrematar com uma frase num minuto que nos resta? Olha, eu gostaria de desejar pra todos os ouvintes que eles alcancem não só uma vida boa, mas uma vida significativa e que eles possam ser um farol se eles resolverem conhecer os instrumentos da psicologia positiva ou outros instrumentos que existem pra potencializar e melhorar a qualidade de vida na vida deles e na vida das outras pessoas. Lembrando que emoção positiva contagia. Então, se você se torna um ser humano melhor, todas as pessoas à sua volta vão ser contaminadas positivamente por isso. Pois é, nós fomos contaminados positivamente pelo seu auto-austral, pelas informações que você nos trouxe e nós queremos agradecer a você, doutora Mônica Portela, pelos esclarecimentos, pela disponibilidade, por aceitar nosso convite, que nós renovamos aqui para outras oportunidades. Certamente poderão vir, não é? Com certeza. Então, nós agradecemos muito a sua participação aqui no Novos Rumos e vamos abraçá-la e desejar-lhe também uma vida altamente positiva, profissional e pessoal para você. Eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade, a todo o pessoal, toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro e também mandar um beijo para os ouvintes. Isso. Muito obrigada, doutora Mônica Portela, psicóloga clínica, doutora em psicologia, que falou conosco hoje sobre psicologia positiva. Amigo ouvinte, muito obrigada por ter construído mais esta edição do seu Novos Rumos aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. Tenha uma linda quinzena. Grande abraço para você. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos Novos Muros